Bem amigos, eu sou o JC, de volta com mais um videozinho de notícias, mais um plantão depois de muitas meses desaparecido, está de volta aqui, vou tentar manter a regularidade, quando aparecer alguma notícia interessante, tentar ser mais curto, mais direto e mais focado, coisa muito difícil para mim de alcançar, mas vamos tentar hoje com uma notícia que eu vi ali no Youtube, estava navegando no Youtube e vi um canal, é o Mad Little Pixel, que é um cara que fala sempre, está sempre atento às novidades relacionadas à emulação e a novos Hardwares, Hardwares Retro e Hardwares que simulam outros Hardwares e tal, o cara está sempre atento às novidades ali, e ele mostrou essa notícia que tinha passado batido para mim, que saiu recentemente, basicamente saiu hoje, o cara mostrou a notícia na hora que saiu praticamente, que foi a Pico Interactive, anunciar o retorno da marca Blin, como um Marketplace, aí você me pergunta, mas o que é Pico Interactive, o que é Blin, e o que é que isso quer dizer com, vou retornar como Marketplace, aí a gente precisa dar uma volta no tempo, e falar um pouquinho sobre o que foi o Blin, o Blin foi o primeiro, posso estar enganado, mas um dos primeiros, digamos assim, emuladores comerciais de um console, que ainda estava sendo vendido, um emulador, um dos programas que gerou ali o início dos grandes debates acerca da emulação e da pirataria, até na final da década de 90, mais especificamente ali em 98, 99, a emulação estava engateando ainda, ainda não tinha essa popularidade, a internet em si ainda não tinha explodido como é hoje, o emulador, eu mesmo só fui ter acesso a um computador com internet para baixar ROMs, lá depois de 2000, mas em 98, o Blin, ele fez, 99, o Blin, ele chamou a atenção, saiu nas revistas, eu tenho uma revista lá no meu quarto, com essa notícia, porque ele prometia permitir você rodar certos jogos de PS1, tanto no seu PC, quanto no seu Dreamcast, com melhorias gráficas, basicamente o que qualquer emulador de PS1 hoje faz, que é aplicar filtros, dar uma esticada na resolução, dar uma melhorada nas texturas, ele prometia fazer isso, na época, e era vendido, ao contrário de quase todos os outros emuladores, ele era um emulador comercial, que tinha como destaque, permitiu o uso de um produto que ele não tinha licença, de outra marca, e isso causou a fúria da Sony na época, teve o lançamento do Blin, e teve o lançamento de outro também, que era o Connectix, um negócio assim, que saiu mais ou menos na mesma época, que o Connectix, ele permitia, Connectix Game Station, permitia rodar os jogos do PS1 no Mac, então o Blin saiu para PC e Dreamcast, e o Connectix, eu não lembro se ele chegou a sair para o PC também, acho que eu cheguei a testar uma demo dele, no PC, com direito aqui, a apresentação do próprio Steve Jobs, a apresentação do Steve Jobs, do lançamento desse emulador, o Connectix, é difícil para mim falar, Connectix Game Station, é aqui uma pérola, é escavada aqui, trazida a nós por esse canal Neo Gaming, que faz um trabalho fantástico de resgatar trailer, making of, e vídeos aí que estão perdidos pela internet, de momentos importantes dos games, e nesse aqui nós vemos Steve Jobs anunciando, ele mesmo, a possibilidade de rodar a máquina de games mais poderosa da época, o Playstation, em seu Macintosh, usando o Connectix Game Station, com toda a pompa, anunciando algo que seria inadmissível hoje em dia, qualquer advogado, setor jurídico, veria, ali cena, ovacionado, colher a anuncia para isso, a possibilidade de emular o PS1, que até então era o console mais poderoso da época, tinha o 64, mas o PS1 era o mais popular de longe, era como o PS4 é hoje, como o Switch, hoje, hoje o PS4 eu acredito que seja o console mais popular, nessa geração aí pré-PS5, já que o PS5 e o Ceres ainda não engatou, provavelmente não vai engatar tão cedo, então ele faz aqui uma exibição com toda a pompa desse emulador, que também era um emulador comercial, lançado para Mac, e o Blin lançado para PC, e para Dreamcast, então ali ele estava afetando tanto a Sega, quanto a Sony, quanto ali, os PCs, e a Apple também, então tem aqui o Virtual Game Stage, se não me engano ele saiu para PC também, eu cheguei a testar esse emulador, eu devo ter testado ele, o Blin eu tenho certeza que testei, porque ele tinha uma versão trial, e eu arrumei, eu baixei em algum lugar, um amigo baixou para mim, não lembro, que eu cheguei a testar no PC, com uma cópia que eu tinha do Resident Evil 1, eu tinha um Resident Evil 1 original, o Longbox, me arrependo grandemente de ter vendido ele na época, na época não, vendi anos depois, e o meu PS1 estava com o leitor já detonado, e eu usei isso aí para testar, para ver como é que ficava no PC, as crianças da rua estão fazendo uma gritaria aqui, e funcionava legal, ele funcionava um pouco mais lento, ele rodava um pouco mais lento, exigia mais da máquina, mas rodava os gráficos dando uma esticada, dando uma melhorada, remasterizada ali no visual, era uma coisa bacana, mas o trial que eu baixei, ele só deixava você jogar por 15 minutos, e aí ele fechava, dá para ser só um gostinho, na primeira versão dele, ele tinha suporte a poucos jogos, não era qualquer jogo de PS1, que rodava, que funcionava, tinha o Gran Turismo 2, tinha o Metal Gear, tinha o Resident Evil, e tinha o Tekken 3, que foi lançado depois como update, e a ideia era ir fazendo o update, se lançando, para rodar todos os grandes jogos do PS1, mas aí com a ira da Sony, e com a ira da SEGA, a empresa foi processada, aqui eu não recordo o nome da empresa, ela chegou a ganhar o processo judicial, mas é um negócio tão obscuro, tão mal intencionado, que ele não coloca nem o nome da empresa, porque o nome da empresa é Blank, eles ganharam o processo, mas tiveram que retirar o produto do mercado, então o Blink, ele desapareceu, apesar de até hoje, ser facilmente encontrado aqui em site como o Ebay, dá para encontrar fácil, aqui ó, Higher Resolution, More Detail, e cores melhoradas, melhorar as cores, melhorar os detalhes, melhorar a resolução, aqui essa versão era para o endo 95 e endo 98, você tinha o Blink Cast, que era o que permitia você rodar os jogos do PS1 no Dreamcast, sendo que o Blink Cast, ele tinha versões específicas, tinha aqui essa versão era para rodar Tekken 3, isso é um disco de boot, quem teve Dreamcast pirata aí na época, lembra que você usava um disco de boot para enganar a proteção do sistema, você botava o disco primeiro, depois do disco do jogo você queria jogar, no caso aqui, Tekken 3, tem a versão para Metal Gear, então você usava isso aqui, você conseguia rodar os jogos do PS1 no Dream, deixa eu ver se tem a de Metal Gear aqui, não tem aqui, acho que tem as três versões, ó, Blink Cast Collection, tem o primeiro Blink Cast e os Updates aqui para rodar Metal Gear e para rodar Tekken 3, então esse produto saiu do mercado, e a Pico Interactive, eita, desculpa, a Pico Interactive, ela ressurgiu, resolveu reviver a marca Blink, não como um emulador para rodar coisas que não lhe pertencem, né, para piratear, mas transformar a marca em um Marketplace, a Pico, ela é uma distribuidora, né, que pega aí, eu tenho aqui no site dela, ela tem, deixa eu ver aqui no Steam, né, aqui, ó, mais de 100 IPs, né, é uma distribuidora, uma publisher que está catando desesperadamente, né, IPs de jogos antigos de todas as plataformas possíveis, né, PC, Mac, PS1, de empresa que morreu, tudo quanto a IP que está morta aí, que está no limbo, eles estão catando e estão relançando esses jogos, no Steam aqui tem um catálogo bem grande, né, de jogos que foram lançados, inclusive os clássicos da Winsdow 3, que era uma desenvolvedora de jogos que desenvolvia pirata, né, na época, para, sem licenciamento, para o Nintendo, jogos evangélicos, né, tem aqui essa trilogia do Virtual Affair, que é um clone de Zelda 1, né, só que cristão, você tem o NoArc 3D, que é a Arca de Noé 3D, que é um clássico dos memes, né, o Angry Video Game Nerd de Affair Video, tornou isso aqui famoso, é um Doom em primeira pessoa, um Doom? Doom não, está mais para o Office 3D, um Office 3D com o tema da Arca de Noé, onde você tinha que adormecer os bichinhos dentro da Arca, e tinha, inclusive, aquele jogo do NES também, do Noé, que também é outro meme do Noé carregando os bichos na cabeça, então ele relançou esses jogos da Winsdow 3, e relançou um monte de jogo antigão, de NES, de Super Nintendo, de Mega, muito jogo de Mega, muito jogo de Mega lançado na Coreia, na Tailândia e na China, como esse Brave Battle Saga, que você pode ver aqui na foto da batalha, que é um rip-off aí do Breath of Fire 2, então são jogos chineses que ficaram lá, a China tem muito jogo clonado, e eles estão trazendo esses jogos e traduzindo e lançando oficialmente, só que a Kid, que foi um jogo lançado no Jaguar, no 3DO e no Super Nintendo também, uma plataforma, vários jogos de PC antigos, você tem aqui o Tiny Head, Power Punch, que é tipo um Punch-Out, clone, você tem aqui o Switchblade, inclusive eles fizeram um Kickstarter, para lançar uma linha de bonecos do Switchblade, já estão esperando ser entregues para o pessoal, os backers do Kickstarter, 8 Eyes, que é um clone de Castlevania, bem fraquinho, então aqui tem diversos jogos, ela está relançando esses jogos, tanto em plataforma digital, como Steam, tem jogos bons, inclusive como Dragon View, que é um RPG Side Scroll, o 40 Wings, que é uma plataforma 3D, que era um consolo, para quem queria algo mais ou menos parecido com o Mario, lá no PS1, ele saiu para o PS1, para a Nintendo 64, é um jogo legalzinho também, o Tune No. 1, que é um jogo de PS1 também, que é uma primeira pessoa que você está em um túnel o tempo inteiro, em alta velocidade, também bacaninha, vários jogos aqui, no Steam você tem uma biblioteca grande, o Night Shade, que é do mesmo cara que fizeram a Lone Negra, o Night Shade Dark, esse já é um jogo de PC, então tem uma lista grande aqui, de jogos que eles estão relançando, tanto em plataforma digital, no Steam, e em plataforma de console, como a eShop, e estão lançando também jogos, em mídia física, alguns destes jogos, eles estão lançando em mídia física, como é o caso aqui, deixa eu ver, do NoArc 3D, que você pode comprar o cartucho com manual, com caixinha, bonitinho, encomendar aqui a produção, que eles fazem, que é o Super Nintendo, deixa eu ver se dá para ver, o cartucho, você pode comprar tanto o cartucho Luzi, quanto o cartucho completo, a preços acessíveis, para quem curte fazer isso aí, lá nos States, não sei se é comum você ter Repro, só que aqui são jogos, não são Repro, são lançamentos licenciados, já que eles conseguiram, a licença desses jogos, então eles, agora, além de vender o cartucho, em plataformas, de distribuição digital, externas, eles vão usar o Blin, como uma marca, para o Marketplace, onde pelo que eu entendi, eles vão, fazer o Steam deles, com os jogos deles, que eles estão conseguindo, esses jogos que ninguém quer, tipo um GOG, que, sendo que o GOG, é focado em jogos de PC, o GOG nasceu, com essa ideia, de trazer jogos de PC, que estavam perdidos, e vendê-los, sem DRM, com todo o tratamento necessário, e aqui você vai ter, mais uma opção, de loja digital de jogos, aqui o site, repare que o site aqui, é Blin Powered, e o Steam é Steam Powered, já um negócio, feito mal intencionado, para gerar confusão, vamos ver no que isso, vai dar, o site ainda está em construção, ele pede desculpa, pelo inconveniente aqui, promete lançar em breve, e eu achei bastante interessante, porque o Blin, na época, ele abriu minha mente, para esse universo da emulação, era um negócio, que explodiu minha cabeça, você rodar o jogo, de um console, no seu PC, até então, para mim, era algo, diferente, ainda mais, pelo lance de ser algo comercial, vendido com CD e tal, era uma coisa bem interessante, estou ansioso, para ver como vai ser isso aqui, apesar de que, dificilmente, isso aqui vai bater de frente, com as plataformas digitais, que já estão aí reinando, hoje em dia, tem a luta entre Steam, que é o Soberano, o GOG, que tem dado as mancadinhas, mas ainda está bem forte, a Epic, que o pessoal só entra, para pegar jogo free, e a OPLAY, ali, que o pessoal, é forçado a usar, a OPLAY, e a da Rockstar, é forçado a usar, porque o jogo, te obriga, dentre outras, as plataformas, com a Orange, acho que a Orange, já morreu até, e tal, e aí, ficamos hoje, com essa notícia, intrigante, você chegou a conhecer o Blaine, você estava aí, nessa época, você viu isso aqui, você, que tinha seu Mac, na época, ficou entusiasmado, ao ver Crash Bandicoot 3, rodando, no Mac, como o pessoal, aqui, estava batendo palmas, diga aí, o que você achou, o que você acha, dessa notícia, se você já tinha visto, esses jogos da Pico Interactive, no Steam, são jogos vendidos, a preços relativamente baratos, está rolando a Steam Sale, até amanhã, o NoArc 3D, se não me engano, está a 5 reais, para quem curte, não, 3 reais e 60, estão a preços, bastante atrativos, Gourmet Warriors, em Bear'n'Up, bem obscuro, do Super Nintendo, você tem aqui, o Water Margin, que é um, um rip-off, do, do, Dark Water, Pirates of Dark Water, do Super Nintendo, no Mega, lançado na China, também, e por aí vai, muita coisa interessante, você que tem essa nostalgia, por jogos antigos, talvez, se interesse, então, hoje a gente fica por aqui, com esse, já está entrando a notícia, não pode, já está entrando ads, ads, esse canal, nem é monetizado, já tem ads, meu Deus, então, olha só, já está aquilo, por hoje, a gente fica por aqui, já enrolei bastante, 15 minutos, dá para ter falado, as 5 notícias, com esse tempo, que eu te roubei, sorry, mas, se você ficou até aqui, muito obrigado, se inscreva no canal, se cuide, e um abraço.